Olá meus amores, esperei passar o carro do ovo pra voltar a gravar novamente Bom gente, eu aqui com o meu pega rapaz, meus Lilis náticos, como de minha mãe, não, eu tô de pega rapaz, o cabelo tá preso, o cabelo tá uó, do boragodó E pra quem perguntou, Lilis, você vai cortar o cabelo? Vou sim, tá? Vou tirar uns 4 dedos do cabelo, tá? Mas o vídeo de hoje não é só o meu cabelo que eu vou cortar, é o começo do meu comodrama capilar, pois é Como eu falei pra vocês, o meu cabelo está caindo demais e além do remédio que eu vou tomar, tá? Eu vou fazer um comodrama capilar, voltar com o meu comodrama capilar E, como vocês sabem, como meu cabelo é ressecado, eu gosto muito de fazer um comodrama capilar só com nutrição, tá? Então eu escolhi alguns produtos pra entrar nesse meu ritmo aí do comodrama capilar Então vamos começar Bom, o meu comodrama capilar, ele é sempre... É... Eu sempre faço ele segunda, quarta e sexta, tá? E como é que eu faço ele? É... Durante a semana, na segunda, eu hidrato Na quarta, eu faço nutrição Na sexta, nutrição, escovo e prancho Por que eu deixo pra escovar e pranchar na sexta-feira? Porque o final de semana tem que ficar linda e bela, né? Então não adianta eu fazer, eu lavar o cabelo na segunda-feira, escovar e pranchar Pra lavar na quarta-feira Então eu deixo logo essa semana, logo toda Tá? E na sexta-feira, eu escovo e prancho o cabelo A outra tá buindo e não der, tá? Então eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu vou usar Nesse meu um mês aí de comodrama capilar pra vocês, tá bom? Então eu vou tentar gravar também essa minha semana, tá? Dos meus dias de hidratação E falar com vocês o que eu tô achando desse resultado, desse comodrama Primeiro eu vou começar com o kit da gota dourada, tá? Que é esse aqui, máscara capilar, tratamento para fortalecimento de cabelos Três vezes anti-danos intensivo Vai ter resenha dele no canal pra vocês, tá? Tanto no canal como no blog, que a partir de agora Eu também vou postar no blog, postando fotos do cabelo E toda a formulação dos produtos, tá? Então esse aqui Que é hidratação Eu fiz vídeo de comprinhas Já mostrei ele pra vocês, tá bom? Junto com o shampoo e condicionador Da mesma linha Fortalecimento da cor dourada Esse daqui entrou na minha parte de hidratação, tá? Então esse aqui é hidratação Para nutrição Salão lá de maionese Então a gente vai tascar maionese nos cabelos, tá? Além desse maionese Eu vou usar também para nutrição O shampoo e condicionador Da Filtro e ervas, tá? Que é esse aqui de coco Que eu vou lavar os cabelos com ele Toda mão que eu vou fazer nutrição Tá bom? Para também uma nutrição Eu vou usar esse aqui A Soul Black, tá? E vai ter resenha Pra vocês também dele separar Tudo aqui que eu vou usar Eu vou fazer resenha separada pra vocês, tá? Ele é uma reposição nutritiva, tá? Então vai entrar no meu nutrição Reconstrução Além de eu fazer Além de eu fazer uma reconstrução com queratina líquida Eu vou usar também O Tentação da Novex Que ele é com vinagre de maçã E ele é um tratamento reconstrutivo Vai ter resenha também no canal pra vocês, tá? Além disso Eu comprei também Pra testar E eu esqueci de mostrar no vídeo de comprinha, tá? Eu paguei R$13,99 Nesse óleo de unequitação Tratamento, tá? Esse aqui é o Brinde de óleos Argan, coco e manga Gente, eu jurava que eu peguei o de coco Mas não Eu peguei o Argan, coco e manga Então eu vou usar Ele também pra fazer unequitação Vamos testar, né? Pra ver se vai funcionar Então esse aqui São o meu comograma Tá? Para fortalecer os fios Pra vocês, né? E como eu falei O meu comograma Eu sempre faço Segunda, quarta e sexta Que é Hidratação Nutrição Nutrição E eu vou postar no blog A minha tabelinha Que fica bem melhor Pra vocês entenderem Além desses produtos todos aqui Eu vou postar no blog A tabelinha Que fica melhor Pra vocês entenderem Como eu faço o comograma São quatro Semanas Em um mês Então minha primeira semana É Hidratação Nutrição Nutrição Minha segunda semana É Nutrição Hidratação Hidratação Minha terceira semana Fica Hidratação Nutrição Nutrição A minha quarta semana Eu vou fazer Uma hidratação Uma nutrição E uma reconstrução Se nessas minhas quatro semanas Tiver uma necessidade De eu fazer A reconstrução Uma cauterização Eu venho falar pra vocês Se eu fiz ou não Tá Mas a tabelinha vai estar Tudo aqui no blog Aqui Explica pra vocês A minha tabela Completa Do meu comograma Com todos os produtos E vai ter resenha De cada produto Pra vocês Diferentes Sozinhos Tá Então é isso aí Meus amores Até o próximo vídeo Pra quem me pediu beijo Eu não vou citar nome Porque a maioria Fica com ciúme Toda mão que eu cito nome Então Um beijo enorme Pros meninos que me assistem Um beijo pras meninas Que me pediram um beijo Tá E fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau amores